Reza ao santo padroeiro, primeiro saúde e dinheiro Livre as nossas criancinhas de vento virado, amarelão e cobreiro Que visita de mulher feia nunca demora o dia inteiro Nos livros de ingresia com soldado macriado De perfume de arfazema De mulher com TPM, de rolo com advogado Que os homens feis dessa cidade não me tornam um defunto Que a minha sogra, aquela besta, não entremeta nos assuntos Nos livra dessas três coisas que o meu povo não aguenta Imposto, saúde pública e as conversas da presidenta Dona Mariana não deixou eu cortar a unha Ai, 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 ai Olha o meu cabelo Não deixou eu pentear Cubre os espelhos Com lençor plantar beijada Ai, ai, ai Se esta feira Se esta feira santa, menino Nete a de assumir Dona Mariana Quer que eu compro no seu chuca Ai, ai, ai Traz velada grande Traz velada grande Hoje é dia de procissão Entra com a noitinha Vou brincar Vou brincar mais Vou brincar mais Noitinha Ai, ai, ai Se esta feira santa, menino Hoje não brinca, não Dona Mariana Dona Mariana Me chamou, já vou entrar Olha-te, já é claresta Menino, não é pão que sabe usar Quem passa na encruziada Reza três a Maria Cruz em credo, credo em cruz Ai, ai, ai Quanta coisa que eu via Uh, uh, uh Tempo bom que já passou Uh, uh, uh Tempo bom que já passou E na quaresma A mulher que namora o padre Vira mula sem cabeça E punhada do saci E vai tatarro cair fora E curupira A mulher só fala a verdade É coisa que eu nunca vi Na rua cheia Carrega o bala de praga Põe a bunda atrás da orelha E ai, eu não ia embora Eu era moço Eu namorava com uma dona Que morava lá na zona Na quaresma, eu não vou lá Dona Mariana que ensinou 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 Vamos dançar, meu povo Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou yeah Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Olha menino deixa chinelo virado Ouvir fio de coruja é perigoso a mãe morrer Na sexta-feira toma banho de sabão E botar vento pra doar pra uma olhada pra te ver A minha prima quando fez deu a vergonha Não adiantou três pulinho, passou logo em tu achar Moça bonita quando for me dar beijinho Por favor me dá só dois Porque três é pra caçar Ai, ai, ai Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Bolo de mãe, bolo de vó, carne de lata Pra usar no fogão de lenha e café de coador Ida na roça, no melado do engenho A saudade que eu tenho, tempo bom que já passou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou Dona Mariana que ensinou